Gold Card TV, se você entrou nesse vídeo e tá interessado na Gold Card TV, olha, eu vou dar o meu humilde depoimento e você vai tomar a melhor decisão. Vou te explicar qual foi a mudança, o porquê que eu tô com a Gold Card TV, tá, aqui em casa. Afinal de contas, eu tenho filhos aí de várias idades, né? E aí, era uma briga, já vou te contar tudo. Só antes de continuar, eu só vou te alertar aí que eu deixei o site original, tá, da Gold Card TV abaixo na descrição, no primeiro comentário. Por que que eu falei aí original? É que tem bastante sites enganosos aí divulgando, tá, a Gold Card TV, como se fosse oficial. E aí, quando chega lá pra ti, é o tal do Gato por Lab, diz que a Gold Card não é, tá? Então, pra não acontecer isso com você, que inclusive, antes de eu ter a Gold Card TV original, aconteceu comigo. E eu vi que o negócio não era bom, fui ver o porquê, porque não era a Gold Card, tá? Então, eu vou te falar, então, a minha experiência, tá, com a Gold Card TV. Pessoal, primeiro, eu quero relatar pra vocês que eu tenho filhos aí de várias idades. E o problema é que cada um gosta de algo. Um gosta de desenho, outro gosta de filme, outro gosta de não sei o que, a minha mãe gosta de novela, enfim. Eu queria algo que eu pudesse ter tudo num local só e eu acabava assim. Anteriormente, né, aí um tempo atrás, era a TV por assinatura, não tinha muita saída. Então, eu pagava mensalmente aquilo ali. Só que os problemas começavam quando tu precisava falar com suporte, né? Suporte péssimo. Horas e horas no telefone, sem contar, que vários e vários dias sem sinal. Pois é. Então, isso me encheu muito. E aí, eu comecei a ter os streamers, né? Só que aí eu pagava um pra um filho, outro pro outro, outro por outro, dava uma mensalidade. Porque cada um tem um gosto. E às vezes tem tudo num lugar, não tem no outro, enfim. E uma amiga minha, né, que já utiliza a Gold Card TV, me falou e eu fui averiguar pra ver o que eu achava. E olha, me surpreendi positivamente. Porque assim, ó, com a Gold Card TV, é programação que não acaba mais. Tem tudo que você precisar num lugar só. Sabe aquelas séries, filmes aí que passam na Netflix, todo mundo fica comentando? Aqui já tá também, né? Rapidamente entra lançamentos de filmes, documentários, esportes, né? Aqui em casa tem uma variedade de gosto. Então, aquele futebol que não passa lá, passa aqui. Então, realmente, a Gold Card TV, pra mim, é a que realmente funciona e vale o custo-benefício, né? Então, é a programação que não acaba mais. Falando de suporte, eu realmente, eu não tive problema. Mas eu tive que buscar o suporte, porque eu tava procurando um filme que eu gosto muito de assistir. E eu imaginei que estava aqui, mas eu não encontrava. E eu disse, bom, só o que falta não ter, né? Um filme antigo. E eles rapidamente me responderam e me indicaram como eu localizava aquele filme. Então, assim, ó, inclusive aquele filme A2, que tu quer ver na madruga, também tem aqui. Então, assim, ó, é programação para a família inteira. Tu quer conhecer mais? Então, eu vou te deixar o site original da Gold Card TV, abaixo nessa descrição e no primeiro comentário fixado. Eu espero que eu tenha te ajudado. Até mais!